Pera aí, velho, antes do vídeo começar, é sério, quando você vai comprar Robux ou Prêmio no Roblox, o G-Star Code e Bisteroy que tá aparecendo aí na tela, beleza? Porque os other boys aqui do Blood Destroy, mano, e galera, no vídeo aqui, velho, sim, vocês não vão acreditar no jogo que eu achei, galera. Dá pra gente tá conseguindo muito mais muito Robux dentro de um jogo no Roblox, cara, e dessa vez não, não é mentira, não é nada do tipo, realmente funciona, cara. Eu tenho certeza absoluta que você quer saber que jogo que é, então calma lá, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês, beleza? E bom, né, galera, é mais um daqueles vídeos, mas dessa vez, galera, eu vou mostrar pra vocês meio que um tutorial, sim, exatamente. Você aí que, por exemplo, quer ganhar muito, mas muito Robux no Roblox, cara, deixa eu falar pra vocês que, mano, se eu falar pra vocês que existe realmente um jogo que dá pra você ganhar Robux grátis, vocês acreditam, cara? Não é exatamente de graça, velho. A única coisa que você vai precisar vai ser ou de uma T-Shirt ou de uma Shirt na sua conta. Game Pass, infelizmente, não dá pra fazer isso, beleza? Mas, simplesmente, galera, eu achei esse jogo dentro do Roblox, velho. Pra você que quiser, o nome do jogo é Please Donate, né? P-L-S Donate. Como que ele funciona, Mistroi? Me explica melhor. Deixa eu explicar melhor aqui pra você. Bom, galera, eu entrei aqui dentro do game já, beleza? E como é que ele funciona, Mistroi? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, cara, meu Roblox bugou completamente, cara. Agora deu ruim, galera. Ok, arrumei meu Roblox aqui, velho. E é o seguinte, ele funciona basicamente muito fácil. Você pode ver que tem várias e várias barraquinhas aqui, cara. Uma que você vai precisar vai ser a sua, né? Você vai vir aqui, vai segurar E e pronto. Você vai tá conseguindo a sua barraquinha. E você deve tá se perguntando agora, Mistroi, Que que essa barraquinha tem demais, cara? É muito simples. Aqui em cima era pra tá aparecendo, né? Acho que o jogo tá meio quebrado em questão disso. Mas aqui era pra tá aparecendo meus itens que eu tenho à venda. Sim, exatamente. Ele vai lá e pega os itens que você tem à venda. Por exemplo, eu comprei essa do Nate Sing. E vocês podem ver, galera, que aqui tá vários e vários itens meu à venda, né? De 50, 50, 75, 75 Robux, né? Que no caso são meus itens UGC. Sim, se você tem item UGC, também vai tá funcionando, tá? Vocês também podem tá editando o texto da placa aqui de cima. Por exemplo, Please Donate, né? Sei lá, vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem. Olha lá, atualizou os preços aqui já. E basicamente, como é que funciona, galera? Se chegar uma pessoa aqui e me doar, por exemplo, 50 Robux, né? Ou comprar algum desses meus itens aqui, Eu vou tá ganhando Robux na minha conta, galera. Não, não é mentira. Realmente funciona, cara. É um negócio muito, mas muito bizarro, cara. Vocês podem ver que eu já ganhei 200 Robux nesse game. Sim, exatamente. Eu só fiquei parado aqui e ganhei 200 Robux. Parabéns pra mim, né? E você aí, que tá querendo ganhar Robux nesse jogo, Vou mostrar pra vocês numa conta alt como é que a gente pode tá ganhando Robux, beleza? Bom, galera, entrei nessa conta alt. E como que a gente vai tá fazendo isso? É muito simples, galera. A gente, primeiramente, como eu falei pra vocês, Vocês precisam ou de uma Shirt, ou de uma Pants, ou de uma T-Shirt vendendo na sua conta. Não, não pode ser em grupo, galera. Tem que ser nas suas próprias criações. Por exemplo, nessa conta aqui, eu vou tá criando uma T-Shirt, né? Por exemplo, eu vou vir aqui e escolher arquivo. Eu acho que eu já vou usar uma pronta aqui, que eu já tenho, cara. Eu já vou usar uma pronta pra explicar melhor pra vocês, tá? Imagina só que vocês têm uma T-Shirt e querem muito ganhar Robux com ela, cara. Vocês vão vir aqui e configurar, né, sua T-Shirt aí, cara. E vamos tá colocando item à venda, exatamente. E agora, aqui que tá o segredo da questão, galera. Vocês podem ver que tá 2 Robux. Começa sempre com 5, galera, exatamente. Vocês colocam 5 ali, né? Você precisa pagar 10 Robux. Lembrando, tá? Não precisa de prêmio. Você vai tá precisando pagar 10 Robux pra colocar ela à venda. Mas você vai tá lucrando bem mais em cima. Pronto. Agora sim, eu já tenho uma T-Shirt custando 5 Robux, né? Aí, mano, você foi lá, criou, gastou seus 10 Robux. O que a gente faz agora? É muito simples, galera. A gente vai tá vindo aqui no Please Donate, né, no mapa. E vamos tá entrando. Entrem aqui dentro do mapa, galera. E basicamente, né, vocês devem tá achando... Ah, mistério, aquela hora só funcionou porque você tinha item GC. Não, galera. Se eu vim aqui e claimar aqui esse negócio aqui, em breve, bem provável que já vai tá aparecendo aqui a Donate que eu acabei criando, né? Eu posso até editar o nome aqui, ó. É, Help Me Please, sei lá. Vai editando qualquer coisa aí que vocês acharem melhor. Meu Deus do céu, o nome sumiu aqui da stand. Parabéns pra mim, cara. Olha lá, sumiu o negócio, cara. Enfim, agora o que você precisa... Olha lá, já apareceu, galera. Pra vocês verem o tanto que o jogo é rápido. E aí, vocês devem tá se perguntando, Mr. Roy, isso daí não funciona, é mentira. Mentira, galera. Então, calma lá. Eu vou entrar aqui junto com vocês. Eu vou tentando pelo Roblox do meu celular aqui, nesse jogo. Vou tá doando aqui e vou mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? Eu vou tá pegando o meu celular aqui na minha mão. Vou tá entrando. Join, cara. Eu vou tá seguindo essa conta. E eu vou mostrar pra vocês, galera. Olha lá, ó. Entrei aqui com a minha conta principal, tá? Vocês podem ver aqui, ó, aqui o Jennifer, né? Exatamente a minha conta principal pelo celular. Vou tá vindo aqui. Lembrando, você pode também fazer isso daí pelo computador. Enfim, cara. E basicamente, né? Imagina só que você é um player bem bacana. Meu Deus do céu, por favor. Alguém me dou. Eu sou... Eu preciso de Robux. Eu preciso muito de Robux, cara. Olha só. Eu vou tá chegando aqui com a minha conta do celular, né? Exatamente, que é a minha conta principal. Vocês podem tá vendo que tá aqui a minha conta principal, né? Olha só a minha conta principal aqui. Minha conta alt aqui. Eu vou tá clicando nos 5 Robux. Eu vou tá comprando aqui a shirt pra ele, né? Vocês devem tá falando. Ah, Mr. Roy. Beleza. Você comprou a shirt dele. Olha só, né? O que acontece? Tá lá. Aparece no chat que eu doei 5 Robux. Tá lá. Aparece que eu ganhei 5 Robux, né? Meu Deus do céu. Será que ele realmente ganhou 5 Robux? O que aconteceu? Vou mostrar pra vocês aqui no site, galera. Pra melhorar, né? Aqui, né? Sem perder muita coisa. Eu já vou direto, ó. Olha só. 17 Robux. Se eu vim aqui, pending 3 Robux, galera. Sim, exatamente, cara. E se eu acho que a gente vinha aqui, né? Acho que em vendas de produtos. Ah lá. Vocês podem ver. Dia 9 do 2 de 2022, cara. Às 11h e 7 da manhã. Vendeu a blusa aqui pra minha conta principal. Sendo que eu paguei aqui pelo jogo, galera. Então sim. Vocês podem ver, galera. Que realmente o jogo funciona. Dá pra você tá ganhando muito, mas muito Robux mesmo, galera. É um negócio surreal esse jogo. Você simplesmente chega aqui, vai lá, edita a sua barraquinha, né? Por exemplo, 5 Robux aqui, né, cara? Você pode criar mais donate também, né? Por exemplo, donate, me, please, sei lá, velho. Fala aí qualquer coisa ali na sua barraquinha. A galera vai ver, vai clicar aqui e vai tá doando pra você, cara. É um negócio muito bom mesmo de farmar Robux, tá, galera? Eu achei esse jogo incrível pra mostrar pra vocês, cara. Ajudar vocês, é claro, né? Conseguir Robux aí. Finalmente um jogo que a gente realmente pode conseguir Robux, tá? E lembrando, você pode criar mais T-Shirt, tá? Tipo, por exemplo, donate de 5, 10, 15, 20, 100, 500, 1000. Você pode colocar o preço que você achar melhor, tá? Lembrando, galera, o segredo realmente pra você conseguir muito Robux, cara. Se você realmente quiser muito mais muito Robux, cria uma donate de 2 Robux, tá? Você vai tá perdendo muito Robux, mas, cara, muita gente vai tá comprando, né? Minha conta principal ainda tá aqui, olha só ela aqui andando pelo celular, cara. Que negócio bizarro, cara. Mas tá aí, galera. E, mano, funciona. O negócio é bom. O negócio é show de bola. Só vocês irem fazer que é sucesso, beleza? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza, galera? Cara, esse jogo realmente funciona, tá? Realmente vai te dar os Robux, beleza? Acredito que o desenvolvedor não pega nada, né? Porque vocês viram, né? Se eu vendesse tanto a T-Shirt no site quanto nesse jogo, eu iria ganhar a mesma quantia de Robux, galera. Então, sim, você que quer ganhar uma quantia de Robux, cara, faz o seguinte, deixa uma conta FK aí. Bem provável que uma hora ou outra alguém vai acabar comprando. Isso daí é muito bizarro, cara. Realmente, eu achei muito interessante a ideia desse game. Funciona, cara. Então tá aí, galera. Please donate pra você tá conseguindo alguns trocados de Robux, cara. Muito, mas muito bacana mesmo, galera. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui, velho. Espero realmente ter te ajudado, velho. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!